Salve galera, bem-vindos ao Planet Crafter, estamos aqui continuando a nossa saguinha de terraformação, aqui não mudou nada, porque eu não deixei o jogo rodando essa semana, então a gente tá basicamente com a mesma coisa que terminou o jogo passado, eu vou fazer várias coisas aqui hoje, até fiz algumas coisas que vocês não viram, essa luz aqui, multi-light, quer ver, ó, a gente tinha a lanterna normal, e eu vi que liberou uma outra aqui, eu fiz ela, tá? Também fiz aqui, é, nosso microchip de velocidade de mineração 4, que eu não tinha feito ainda, o que mais que eu fiz, velho? Ah sim, aqui ó, a gente deu uma mudadinha, peraí, deixa eu ver que vai dar um temporal, ah, aquele temporal aqui, parece que é roxo, mas não é, é, deixa eu armar mais pro lado, e aqui eu fiz uma, um monitorzinho, deixa eu mostrar pra vocês, que eu não tinha visto, ó, liberou um monitor de biomassa, de tela, e um monitorzinho de ecrã, informações, de formações orbitais, esses de formações orbitais aqui, ele mostra o nosso planeta, e mostra a quantidade de foguetes que a gente já lançou, né, eu lancei um satélite de GPS 2, e um de asteroides ali, e aqui em cima ele mostra pra gente, como que tá, a era das plantas, insetos, animais, e a nossa biomassa, que é a mesma paradinha ali, né, gente, o que que deu aqui? Estão doido? Não dá pra começar o vídeo desse jeito? Bom, galera, a gente tem várias coisas pra fazer aqui, vou fazer uns corres aí, pegar as coisas que a gente sempre tem que pegar no começo do vídeo, é, provavelmente não vou gravar, porque senão é um negócio que não vai acrescentar em nada, então bora lá. Então tá, galera, pegamos já várias coisinhas aí que a gente tinha que pegar nas mineradorinhas, agora vou pegar essas paradas aqui, quem viu o vídeo passado já viu que a gente conseguiu dar um jeito na nossa energia, glória a Deus, E também, cara, agora nós temos aí, de jeito mais fácil, é, oxigênio, que tem várias paradinhas, na realidade isso aqui também teria que ficar lá em cima junto com aqueles itens do nosso biodomo, mas por enquanto eu tô deixando aqui pra ficar mais fácil da gente guardar, né, tá bem na reta aqui. Ih, cara, deixa eu até pegar alguns aqui, vamos pegar alguns? E a ideia é qual, cara? Eu quero fazer bastante coisa aqui nesse vídeo pra gente dar uma diminuída aqui nesses armários, né. Ó, a gente pode fazer essa paradinha aqui, e essa paradinha aqui de algas, eu tenho que ver quantas que eu tenho que eu já posso fazer esse mutágeno, né. Deixa eu ver quantas, acho que só tem uma amostra de bactérias, acho que ela tá aqui, né. Já tem uma amostra de bactérias, tem alguns desses caras aqui, vamos pegar eles, vamos pegar todos que estão aqui. Vamos ver o que mais que a gente precisa. Fazer bastante coisinha, ah, acabou, recuo isso, beleza, vou lá, pego mais, e vai ser assim, porque a gente tá com muita coisa sobrando. É, preciso de bastante água, eu vou lá pegar essas águas aqui, e também já vou pegar um pouco de enxofre, bora lá. Galera, peguei um pouco aqui das paradinhas, não consegui muita coisa não, meu controle tá travando pra um caramba. Desde as gravações que eu tava fazendo ontem, não sei o que que deu nele. Mas enfim, cara, peguei um pouco de coisinha aqui, pra dar uma ajudinha, né. Tanto que a gente pegou aqui, até peguei alumínio. Aí tá vindo bastante enxofre, eu preferia que viesse uma resósima que enxofre, né, que enxofre a gente consegue pegar. Mas é o que temos pra agora, não. Voltamos aqui pra cima, que é o nosso objetivo, né, fazer esses caras aqui. Faltou espaço pra água, tá, galera, mas eu vou pegar mais. Beleza, vamos fazer aqui. Não vai dar muito, mas vamos ver aqui. A gente já consegue fazer esse mutagem. Eu não sei quanto vai precisar. Eu consigo fazer só dois também. Não consigo fazer mais. Não consigo fazer esse ali de mutagem, a gente já tinha um, né. Deixa eu ligar a luz aqui, porque aqui ficou muito escuro. Apesar de eu achar bonito, pode ser que fique ruim no vídeo. É, tá. Nós temos mais três aqui. Pegar mais água, a gente consegue fazer mais um, eu acho, né. Vai três paradinho, acho, cada um. Três, três. Vai um pra fazer o mutagem, né. Vai fazer três água, três água. Bora lá. Vou tomar aqui. Vai dar uma livrada nessa água toda que a gente tem aí. Vai. Vai, deu uma livradinha. Fizemos tudo aqui de mutagem. Deixa eu ver o que a gente tem de casca de água. Também não sei quanto que vai precisar. Eu acho até que já vai sobrar recursos aqui, né. Mas. Esse lá. Guardar essas águas aqui. Aqui, esse aqui deu uma livrada agora na água, cara. Do lado de cá. Que é bom, porque o resto tá tudo socado de comida, de água. Deixa eu passar pra cá. Pode ficar com uma água. Aqui, na nossa paradinha de DNA, a gente consegue fazer sequências genéticas, né. Eu havia dito pra vocês no vídeo anterior que a gente ia fazer nesse vídeo. A ideia vai ser essa. E pra cada um, ó. Ele só tem três tipos de sementes de árvore. E pra cada uma vai usar um mutágeno e uma casca de árvore e uma semente. Então. Não sei se com o tempo ele vai liberar mais sementes. Ou se a gente só vai precisar dessas três aqui. E eu fiz um monte de mutágeno pra nada, né. Vamos descobrir. Mas o que importa é isso, cara. A gente pode pegar uma dessas sementes de Xanga. De Pesteira. E de Lirma. Vamos ver se a gente tem. Mas acho que a gente tem porque a gente tava com nossos armários aqui cheios, né, cara. Só tem que lembrar qual deles que é. Beleza. Eu já vim aqui em cima. Vamos pegar três cascas de árvore. E a gente precisa também lá daquele negocinho que a gente acabou de fazer aqui nesse mutágeno. São três e três. Vamos descer lá. Eu não sei se tem que ser um por vez. Se tiver que ser um por vez eu vou ter que fazer mais dessas paradas aqui, né. Olha só. Eu não sei como funciona. Mas tá. Vamos ver. Como que faz isso? Acho que é assim. Vamos pôr aqui. Ah, primeiro vamos pôr essa aqui, que é a Lirma, que acho que é a mais essencial. Opa. Será que tem que ser na ordem? Algo está acontecendo. Iniciar sequenciamento. Olha, ele já reconheceu. Caraca, velho. Que doido. Agora ele vai reconhecer o DNA e vai provavelmente fazer alguma forma que a gente consiga gerar essa árvore aqui no planeta, plantar, enfim, fazer semente, sei lá. Que da hora, cara. Eu não sabia que ia ser assim, não. Então pode ser que realmente cada uma gere uma e daí a gente vai ter que fazer várias dessa paradinha aqui. Bom, é isso. Eu tenho que ver se eu consigo fazer mais. Eu não sei se tem necessidade, né. Mas por enquanto vamos ver a demora desse aqui. Deixa eu até ver como que faz aqui. Teria como fazer mais manipulador de DNA. A gente poderia fazer um para cada tipo de árvore, talvez. Eu vou ver se eu tenho recurso para fazer mais uma. Se der para fazer mais duas, beleza. A gente já faz essas três. Deixa as três ali cada uma com um tipo de árvore e... Vou de bola. Então tá, galera. Peguei já os recursos aqui. Vamos ver se cabe as três aqui do lado uma da outra. Ia ser bem da hora. Eu não me diga, galera. Eu não tinha planejado. Nem sabia que precisava fazer três. Vou ver as três, velho. Tá, agora eu tenho que pôr uma casca. Ô, Jesus. Eu clico com o contra sem querer. Aqui. Esse aqui. E manda pesquisar. Ele identificou ali. E vamos iniciar o sequenciamento. É isso aí. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui com a outra, né? Opa, zero. Tá fazendo o que aqui, meu filho? Eu peguei mais coisa do que precisava. Enfim. É isso aí, cara. Vamos esperar aqui agora. Vamos ver o que que deu aqui. 81%. Já não demora muito, não, cara. Até que foi rapidinho. Vou guardar essas paradas que eu peguei aqui a mais. Que eu contei errado, provavelmente. Ah, é que eu contei três. Ah, tá ligado. Eu contei três. Só que eu já tinha um feito. Ai, gente. É muito burra. Onde que eu vou pôr? Vou pôr aqui esse enxofre aqui. Desparado aqui. Vou levar lá pra cima. Bora lá. Você aqui. Esses dois aqui eu vou pegar. Vou pôr já no lado de cá. Porque é onde eles têm que ficar. A gente tá com oxigênio. Tem que ir lá fora pegar uma água. Cara, realmente é muita coisa pra um cara só, tá ligado? Pra já administrar, né? Já chegou num nível, assim, que é muita coisa pra administrar. Mas é massa, cara. Eu tô curtindo ver essa terraformação que tá acontecendo aqui. Eu me empolgo, sabe? Eu acho bem empolgante. Eu sei que tem muita gente que curte também. Esse esquema aqui. Pô, se tu for olhar, cara. Eu vou até subir aqui na nossa pedrinha de sempre. Olha a diferença que já tá no mapa, sabe? Talvez aqui de cima não dê pra ver tanto. Porque ainda parece bem laranja. Mas quando a gente tá lá embaixo, a gente vê o quanto já tá verde o solo. O quanto já mudou de quando a gente chegou aqui, né, cara? Mudou demais esse planeta aqui. Olha aquele verdinho lá. Tá bem na hora mesmo, cara. Eu tô curtindo muito. Vou pegar ali aquelas algas agora. A gente ia subir aqui no nosso biodomo. E eu tava vendo esse fertilizante tir 2. Eu tenho quase certeza que ele deve ser pras árvores, tá? Porque tir 1 aqui, se não me engano, é pras plantinhas, né? Tenho quase certeza. Ainda não vi, mas eu acho que sim. Como a gente já pegou bastante desse catuxo de metano. A gente pode ver aqui. Pra fazer mais esses fertilizantes aqui. Daí a gente já mata um monte daquelas berinjelas que estão naquele armário. E daí depois a gente já faz também esses aqui, que daí a gente mata essas abóboras, né? A gente já tem bastante esses cartuchos lá embaixo. Eu vou fazer isso, cara. Eu vou pegar aqui esses fertilizantes, essas algas, enxofre, berinjela. Deixa eu até ver quanto que a gente tem aqui. Tem bastante. E vou fazer esses camaradas aqui pra gente já ter guardadinha ali. Quando tiver as árvores a gente já pode dar ali. E já livrar um espaço lá embaixo também, porque eu ainda não tô arrumando a casa, tá? Não tô reformando ali nem nada. O que a gente vai ter que fazer provavelmente vai ser em live. Mas, cara, eu tô pelo menos dando uma livrada de espaço aqui, porque tá tudo muito cheio. Também pode ir lá pra cima, já vou levar lá. E por tá muito cheio, o cara tá complexo aqui. Qualquer coisa que a gente pegue já parece que vai tudo sair pelas orelhas do jogador, sabe? Então eu vou fazer isso. Vou pegar aqui o que eu achar. E vou dar uma agilizada nesse aí. Vou ter que começar aos poucos livrando espaço, porque a gente não tem muito espaço pra pegar as algas, né? Cara, eu acho muito lindo esse efeito ali. Vamos pegar mais algas aqui. Mais duas algas. Não sei quanto vai dar, mas eu já sei que vai dar uma livrada. E também não vai acabar com nossos enxofres. Apesar que eu já peguei os enxofres lá na nossa área de enxofres. Já peguei eles, tá? Ele já era mais lento do que os outros, mas ainda assim eu acho que ele dá conta. Daqui a pouco eu passo lá pra ver se tem mais. A gente tem praticamente três armários cheios de enxofre ali. É dois, na verdade. Acho que já tá bom, né? Vou botar uma berinjelinha. Vamos descer e pegar ali. E vai ser daí... O último que a gente vai fazer. Beleza. Sobrou um pouco de algas. As algas eu acabei de pegar ali, como eu falei pra vocês. Ainda sobrou enxofre. Eu vou levar lá embaixo. Tá aqui, né? Ó, tem bastante aqui. Ainda tem mais daqui do... Acho que tem aqui do lado. Mas talvez lá do outro lado ainda tenha mais. Então a gente tá bem servido de enxofre. Aqui a gente vai precisar desses cartuchos de metano que tá lá embaixo. Vai precisar de alga também, cara. Mas a gente tem um pouco ali. Vou pegar a abóbora, a alga e os cartuchos. Tá tudo aqui na mão. Bora fazer aqui. Nosso fertilizante. Tir dois. Falta só. Deixa eu pôr um pouco deles aqui. Pra pegar um pouco de alga. Eu não contei, tá? Mas vamos fazendo o que tá aqui. Acho que acabou os cartuchos. Isso aí. Acabou os cartuchos, cara. Bom que ficou um pouco de... Ah, não tem mais aqui. Bora. Vamos fazer tudo que dá. Aí sobrou um cartucho. Sobrou duas abóboras. E agora a gente tem bastante fertilizante aqui. Já deu uma boa livrada aqui, ó. Na parte de comida. Eu tava fazendo dois cogumelos aqui na nossa plantação. Eu já diminui pra um. E passei pra duas abóboras. Porque agora a gente vai precisar de mais de abóbora do que cogumelo. Cogumelo eu nem lembro aqui que a gente fazia. Mas tem bastante cogumelo já nos armários aqui, ó. Voltou a chover aqui. Agora o planeta já fica bem diferente quando chove, né, cara. A cara dele mudou porque o chão fica verde. Olha só que legal. Fica bem diferente mesmo. Bem bonitinho. Tá bem legal, cara. Ver essas terraformações aqui. Nosso objetivo ainda também nesse vídeo é lançar os nossos foguetões. Mas eu não vou lançar eles com a chuva, né, cara. Vou esperar um pouco porque senão a parada aqui também ficou uma porcaria. Mas olha só que louco. Tá com outra cara já, né, cara. A gente ainda tem muita exploração pra fazer lá atrás. Eu acho que eu não vou fazer no vídeo de hoje, tá, cara. Nós fizemos dois vídeos praticamente de exploração em jogo. Cansa pra caramba, tá. Eu gravo horas e horas pra mostrar pra vocês ali um vídeo de... Ainda que os vídeos ficaram longos, ficaram de uma hora. Mas eu caminhei, tipo, três, quatro horas de jogo assim, sabe. Então eu vou dar uma descansada no vídeo de hoje, beleza. Eu acho que vocês entendem, né, que é um track complexo. Cara, isso aqui eu não sei que horas que ele vai começar a mudar. Porque a gente já tá nas eras aqui, ó. Das ervas chegando na era das árvores. Nós estamos ali na era das árvores, tá ligado? E aqui tá nas plantas. Insetos, cara. Isso é legal. Isso aqui provavelmente é um negócio bem pro futuro, assim. E isso aqui, visão planetária. Quer dizer, olha a cara que tá nosso planeta, cara. Nosso planeta já tá azulzinho. Já tá com bastante cara de terra, cara. Isso é muito bacana. Da hora mesmo, velho. Deixa eu ver o que ele tem pra liberar aqui. Nós estamos na metade do caminho pra extratora T2. E aqui vai demorar pra caramba. As árvores é 6 ppm. A gente tá ainda... 387 ppb. Eu acho que vai demorar um bocado. E lá em cima já... De água... Essa ali é um negócio que... Tipo, nós estamos chegando nos 2 GTI. Ali em 3 GTI. Também não vejo tanta necessidade no momento da gente fazer isso, né? Agora, galera, vamos dar uma olhadinha ali nas nossas DNAs. Já que ficou de noite, também não tem muita coisa que a gente possa fazer, né? E aqui, né? É, ó. Nossa, cada 3 ele gera... Uma semente. Caraca, moleque. Tipo, assim... Vai ser um tempo... Por isso que ele tinha tanta semente. Eu pensava, pô, pra que que vai ter tanto desse negócio aí? É por isso. Eu vou fazer mais, eu acho. Vou ver se eu tenho uns recursos aqui pra deixar mais. Deixa eu até ver aqui o que eu preciso. Vou fazer mais, acho que um de cada. Acho que eu consigo. Acho que eu tenho multagem no lar. Vou deixar aqui fazendo. A gente não vai poder plantar agora. Porque a gente ainda não tem aquela parada pra plantar as árvores. Né? Que eu acabei de mostrar pra vocês ali, inclusive. Eu nem sabia disso, mas... O espalhador ainda tá longe. Mas como eu já pus ali pra fazer, eu acho que eu vou fazer algumas. Eu deixo guardadinha ali. É bom que já vai adiantando, né? Quando liberar o espalhador, a gente já pode plantar elas. E vou fazer isso aí. Bora lá. Já tá de dia? Já. Então bora lá ver, né, cara? Pra gente soltar os nossos foguetes. Esse Rocket Informations aqui eu não faço muita ideia de pra que que serve, mas a gente consegue fazer, cara. Eu preciso só da bússola, do ósmeo e dessa haste. A haste a gente tem uma feita já. Vamos ver o que mais. Satélite T3. Também precisa de haste, então eu tenho que fazer mais uma haste. E 3 microchifres de bússola. Esse que eu já fiz, esse que eu não fiz ainda. Ah, ele tem esse dispersor de sementes, cara. Esse aqui pode ser interessante. Ele multiplica pra um caramba o oxigênio. Bem interessante esse aqui. Esse vai ser o dia dos foguetes, cara. Porque eu fui pegando esses motores de foguetes, então eu fui tacando aqui. Aqui eu não tenho, né? Vamos ver aqui. Ele não tá. Tá tudo pra cá, mas eu vou olhar armário pro armário. Porque meus amigos... Ó, tem um aqui. Meus amigos nunca vi juntar tanto tranqueiro num armário só. E como eu expandi... Eu fui puxando pro lado e tipo, eu já não sei mais o que que é o quê. Virou um rebu isso aqui. Aqui tem plantas, ó. Nossa, tem até Super League aqui. Deus me acuda. Acho que as plantas devem aqui, né? Dá até pra pôr as três aqui. Beleza, vai ficar tudo juntinho. Esse aqui é novo vazio. Aqui são plantas. Vou passar elas pra cá. Por mais que ali seja árvore e pelo menos fica tudo no mesmo lugar. Cara, nós temos foguetão pra um caramba, meus amigos. Ó, vou te dizer, hein? Vamos pôr aqui. Basicamente as plantas que a gente precisa plantar estão tudo aqui, né? Então fechou. Até pra pôr elas pro lado de lá. Mas eu vou deixar aqui por enquanto. Um, quatro... Nove, dez... Um, doze foguetões a gente tem. Eu vou lá ver o que a gente precisa. A gente anotei aqui. Coisa pra um caramba, tá? Na realidade tem mais... Mais do que cinco foguetões. Deixa eu dar uma respirada aqui. Vamos lá. A gente tem esse aqui, que aumenta o calor. A gente precisa fazer. A gente tem esse aqui, que aumenta a pressão. A gente precisa fazer. A gente tem esse aqui, que multiplica as plantas. A gente precisa fazer. A gente tem esse aqui, que multiplica o oxigênio. A gente precisa fazer. Daí aqui nós temos o GPS T3. E também temos esse outro aqui. Então são seis. E muita coisa. A gente vai lá pra dentro agora fazer as nossas bússolas, né? Eu não lembro como que faz, mas a gente vai ter que dar uma olhadinha ali. Peguei aqui as paradinhas. Vamos fazer. Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu preciso. Bastante superliga. Vai precisar não conter ainda, tá? Mas é que sim. Eu anotei aqui. Pra gente ver o que a gente precisa. A gente tá tudo no outro temporal. Olha isso aqui bonitinho. 0,60% na era dos insetos. Eu coloco os bichinhos ali. Coisa mais fofa, cara. Eu adorei isso. Nossa, nós já estamos com dois GTI, cara. No terraformação. Que massa, velho. Esperar pra passar esse temporal pra gente soltar o primeiro foguetão. Beleza. A gente passou o temporal aqui. Vamos lá. Soltar o primeiro foguetão. Eu vou esperar uns minutinhos, né? Entre um e outro. Porque eu não sei o que cada um deles vai causar, né? Então pra não ter nenhum... Não perder nenhuma coisa que vai acontecer aqui. Eu vou fazer devagar. Então o primeiro que a gente tem aqui... É esse foguete de atração de esteroides. Ele atrai esteroides de urânio. Ah, esse aqui é o de urânio. Se eu fizer ele, cara... Eu vou ter que correr atrás dos urânios. Eu não vou ter tempo pra pegar, não. Vamos deixar ele pra depois. Esse aqui... É... É irídio. Então vai cair irídio aqui. Eu também não vou fazer agora. Porque como eu tô cheia pra poder lançar os foguetões. Esses aqui eu tenho que deixar um pouquinho pra depois. Pra daí a gente já pegar também os recursos que ele vão... Que ele vai proporcionar, né? Não adianta soltar e não ter espaço pra pegar e perder todos os minérios. Então eu vou começar por esses camaradas aqui. O primeiro vai ser esse GPS T3. E depois vai ser esse aqui. Vamos ver o que que... Eu não faço ideia o que esse aqui faz, tá? Mas esse aqui... Ele é um GPS, né? Basicamente. Então não tem muito... Muito o que dizer. É isso aí. Vamos lançar ele. É isso aí, galera. Tchau, foguetinho. Vamos ver o que que vai melhorar pra gente aí. Deixa eu ver se tem oxigênio. Cadê? Vamos lá no GPS dar uma olhadinha. Nossa, cara. Meu... Todo mundo tá travando pra um caramba hoje, hein? Isso é até por isso que eu não consegui pegar muito o ósmeo, cara. Não sei o que que tá dando. Se foi alguma atualização do jogo. O meu jogo não tava assim não, galera. Ó, eu tô correndo e do nada ele para de correr. Ó, aqui. Ah, tá. Ele dá um zoomzinho a mais. Aí tira um... Ah, agora eu posso ver bem longe. Então a gente consegue ver mais ou menos aqui aqueles pedaços que a gente... A gente já foi, né, cara? Cara, esse lado aqui a gente não foi praticamente. Foi aquele onde eu encontrei aquela caverna de urânio. Aqui deve ser aquele local preto. Que a gente encontrou que tem minério pra um caramba, cara. E aqui, ó, que eu tentei dar aquela volta. Na pedra eu não consegui. Eu passei por uns pedreguros gigantescos. E caí aqui perto dessa nave aqui, ó. Eu caí aqui, ó. É bem louco esse trecho aqui. É, cara. Então agora a gente consegue tirar bastante zoom e dar bastante zoom. Interessante. Interessante, galera. Mas também... Uma vez que você já meio que explorou no braço, assim, né? Ele não faz tanta diferença agora, né? Mas já ajuda, né? Vamos agora ver o que vai rolar com o... Acho que vai ser de noite já, né? Bom, galera, já anoiteceu, já amanheceu. A gente vai lançar o segundo foguete. Que é esse aqui. Não faço ideia do que ele vai trazer pra gente aí, mas... Porque eu sei que aqui tem, ó... Bom, vamos ver. Ó, ele é bem diferente, ó. O outro era mais douradinho. Vamos ver. Ele não deixa ver. Talvez ele traga mais informação do planeta, sei lá. Ele parece ter, tipo, uns espelhos ali, né? Ó. Ele realmente não diz, velho. O que que funciona essa porcaria. Mas ele acha que ele tem a ver com aquele painelzinho que eu criei lá. Vamos dar uma olhadinha. Ah, tá travando pra um caramba esse jogo, hein? O que será que eles fizeram? Fiz um painelzinho. Acho que é esse aqui, né? Ou esse aqui? Acho que é esse aqui. Ó. Ele não diz nada. Ah, aqui? Ah, moleque. Olha pra que que serve esse aí. É útil pra um caramba. Basicamente, pra quem não entendeu, ele dá a localização de onde tá os minérios aqui no planeta, né? Então, agora, eu sei que aqui tem urânio. A gente já sabia porque a gente já achou. Que lá tem urânio. A gente já sabia porque a gente também achou. Mas aqui, ó. Aqui tem... É superliga, cara. Essa da superliga, a gente não tava sabendo ainda não. É porque eu não cheguei até lá, né? Eu só andei até aqui, ó. Andei até aqui, mais ou menos. Eu não cheguei a entrar ali. É esse aqui a gente também já tinha encontrado. Enfim, cara. O que mais tem de surpresa pra gente aqui realmente no mapa foi essa questão da superliga. Será que é uma caverna que dá pra depois tacar um... Uma extrator ali? Tir dois pra pegar? Interessante, né, cara? Apesar que a gente já tá com tantos minérios saindo pelas orelhas ali que não sei se... Pra que que vai servir. Mas é massa. É bom saber isso. Então, agora vocês já sabem que aquele foguete serve aí pra isso. Se a gente tivesse lançado ele antes, talvez a gente tivesse achado essas paradas antes, né? Mas a gente não tinha recursos. Então, agora a gente tá lançando tudo de uma vez e bora pra frente. Então, antes da gente ir lá lançar os outros que a gente tem ali, né? É, só pra gente ver aqui, ó. A pressão, quantos? Tá? 132. Calor, 154. Oxigênio, 405. Beleza. Ah, tem uma outra paradinha aqui, ó. Ah, eu não tinha visto essa parte aqui. Que bacana. É por isso que não tem esse outro painel aqui. É pra esse. Uh, caramba. É aqui, ó. Ele também vai liberar mais coisas. O produtor de alimentos tier 2. Caraca, véi. Produz comida mais rapidamente. A gente já tem comida saindo pelas orelhas. Mas olha só que massa, cara. Isso aqui acho que é novo, porque essa labinha não tinha antes. E eu já tenho esses negócios de biomassa já, ó. Um bocado de tempo. Espalhador de árvore. Esse aqui deve ser diferente do que ele que a gente já tem, né? Também tem aqui coméia, cara. Olha que massa. Coméia, cúpula de borboleta. Que massa, véi. Sementes de pâncer de cerneia. Comida de alta qualidade. É, galera. Eles estão atualizando muito massa esse jogo aqui. Gente, do céu. Tomara que libera um monte de aba ali, cara. Pra gente jogar pro resto da vida isso aqui. Vocês podem até não querer assistir. Mas se eu vou jogar, eu vou. Porque eu, meu. Adoro esse jogo aqui. Real. Bora lá. Vamos lá soltar os outros foguetes. Talvez ali os foguetes de urânio e irídio eu faça depois. Porque agora eu nem... Não tô precisando deles. Então talvez eu não lance. Mas é legal a gente lançar os outros ali que vão dar um up nessa nossa evolução, né? Vamos ver aqui. Ó. Dá um bônus geral. Dá um bônus de geração global ao dispersar sementes do espaço sideral. Ele multiplica o oxigênio. E esse cara a gente vai fazer. Vamos ver se ele é bonitinho. Cara, é muito na hora. Cada... Ó, meu Deus. Que coisa mais fofa. Vamos soltar ele. Que bonitinho, gente. Eu achei... Eu curti demais eles fazerem cada um diferente do outro, cara. Bom. Só falta agora a gente saber o que vai rolar aqui no nosso planeta agora. Depois dessa... Ele tá verde. Ó, vai dar tipo um temporal aí, ó. Olha que doideira. Mano, que louco. Vocês tão vendo essas... Essas gotículas desverdeadas? Meus amigos, isso é muito massa. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Tipo, são sementinhas, ó. Leve sementinhas que tão pairando aí pelo ar. E vai ajudar aí a... Melhorar o oxigênio do planeta. Que da hora, mano. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é muito bonitinho. Eu queria ir de um lugar bem alto pra gente ver. Não sei quanto tempo demora esse temporalzinho. Deixa eu ver se eu tenho oxigênio. Tenho. Ah, mano. Olha que da hora. Esse jogo é muito bonito. É o que eu tenho pra dizer. Parabéns aos desenvolvedores. Acho que foi isso, cara. Acho que passou o nosso temporalzinho aí. Vamos ver se ele vai mudar ali o nosso oxigênio. Não sei se é algo instantâneo, tá, gente? Enfim, vamos ver. Me rir, me rir, meu amigo. Olha isso. Será que se eu lançar o outro, ele corta... Essa parada do oxigênio? Será que não? Mas de cara, olha a velocidade disso aí. Tá me tirando. Tanto tem risco de dar mer. Eu vou esperar uns minutinhos aqui. E daí logo eu já volto com vocês pra gente lançar o outro foguetão ali. A gente não deu muito tempo, não. Deu, sei lá, uns dois minutinhos. Então vamos lançar o outro. E tomara que um não corte o que o outro faz, né? Eu acho que não vai, mas vamos lá. Tá. Lancei você. Tem esse multiplicador de plantas, cara. E vai ser ele que eu vou lançar agora. Dá um bônus em geração global ao espalhar bactérias no espaço exterior. Então vamos lançar esse cara aqui. Esse aqui eu já lancei. E esses dois aqui eu já lancei. Daí vai ficar esses dois aqui pra gente lançar depois. Daí eu tenho que pegar os minérios. E vocês basicamente já viram como que é, né? Ele dá aquela tempestade. E eu tenho que correr pegar os minérios. Então esses ali talvez eu nem mostre. Vamos ver esse aqui, cara. Ó, que bonitinho, velho. Vamos ver mais um temporalzinho aí. Que massa. Vamos ver se vai ficar tudo verdinho igual aconteceu com o outro. Ó, o céu ficou meio azul, vocês estão vendo? Ah, o céu é azul. Mas tipo, tem umas manchas azuis assim. Vai ver se é bem similar à outra. É, ó. As gotículazinhas, as partículazinhas verdes. Muito massa, cara. Cara, que jogo mais legal. Ia ser legal se, tipo... Claro, porque o Kranon já é de uma forma um pouco mais evoluído, né? Ele já tem os equipamentos ali que geram a alimentação. Mas ia ser legal nesse jogo se você pudesse, tipo, fazer a plantação, fazer as paradinhas, tá ligado? Mais pra frente, né? Porque obviamente a gente já não tem isso. Porque o solo não é adequado pra você plantar de forma comum. Mas isso ia ser muito massa, cara. Você poder fazer, cuidar dessa parte assim como seria normalmente, sabe? Essas partículazinhas estão muito da hora. Tá passando nosso temporalzinho já. Vamos ver o que que ele mudou. Porque ali ele não dizia que... É... Teria alguma alteração no oxigênio. Ele só dizia que teria... Valeria plantas, né? Então, ver se você já vê com isso aqui, ó. Porque só o nosso oxigênio mesmo tá mudando assim, demais. Foguete de urânio. Aí, galera. Peguei tudo que tinha aqui. É... Tá nos lugares bem ruinsão mesmo. E agora eu tô dando um temporal aqui do próprio jogo. Que não foi o que fiz. Esse temporal tá dando direto. Tipo, uma tempestade de areia. Mas... Não cai nada. Não cai minério, não cai nada. Só faz esse barulho xarope aí, mano. Eu peguei tanto disso aqui. Vou fazer umas hastes ali. Foi, sabe? Aquilo tudo. Mas pelo menos já ajudou, né? Também o objetivo não era nem... Era nem fazer essa chuva, né? O objetivo era... Vou colocar esse aqui. Era só a gente ter a diferença ali, a mudança aqui na... Na terraformação, né? O oxigênio tá a mil. A gente mudou, acho que foi a pressão. E o oxigênio tá no talo, velho. E tem mais uma chuva que dá pra gente fazer. Que daí ela vai fazer chover... É... E irídio. Essa aí eu vou me preparar pra fazer também agora. Então tá, gente. Bora pro nosso último lançamento aqui. Que é esse aqui. Atrai esteroses de irídio. Dá bônus de geração global. Ele vai multiplicar a pressão do planeta. Esse aqui... Eu ainda não tinha lançado nenhuma vez. Vai ser o nosso foguetão aí. De irídio, cara. Bora lá. Foguetão de irídio. Agora é correr atrás deles aí. Pelo mapa. Fizemos as nossas chuvas aí. Nós estamos com 8% da era de insetos. E estamos na era das árvores. Finalmente. Vamos ver o que que teve de mudança aqui, ó. Agora a nossa pressão e o nosso oxigênio estão, ó. No pau. Graças a gente ter lançado esses foguetes ali. Esses foguetões. Lançamos todos os foguetões que a gente tinha agora. Menos o GPS 1 ali, né? Que eu acho que nem precisa, né, cara? A gente já tem aqui, ó. Nossos GPSzinhos aqui de boa. E mostraram agora nossas localizações de forma bem bacana. Nosso planeta está assim. Agora tem um monte de coisinha ali, ó. Porque a gente lançou bastante foguete, ó. Tudo que ele mostra aqui, ele já mostra quanto que está aqui, ó. Mais 1000% de oxigênio. 2000% de calor. Porque eu lancei dois foguetões de asteroide de urânio, né? Mais 1000% de pressão. E 1000% de plantas. Então, se a gente lançar mais e mais e mais. Ele vai, tipo, melhorando isso aqui. A ponto dessa terraformação ficar bem mais rápida, né, cara? Mas acho que por enquanto está bom. Estamos aqui tendo o nosso avanço aqui. Claro, nítido, né? O nosso painelzinho. Já estamos com 2,5 GTI. Sendo que quando começou o vídeo a gente tinha acabado de entrar no 2. Então, está bem bacana, bem legal essa terraformação. O calor ainda está meio estagnadinho, assim, né? Não lembro se tinha um foguetão de calor, se eu cheguei a lançar. Pelo menos, eu lancei todos, né? Se tinha de calor, também estava lá. Mas a gente pode também, depois ali, fazer esses aquecedores aqui. Porque a gente conseguiu bastante irídio. E até bastante urânio, cara. Passeando para pegar o irídio, eu encontrei mais urânio. Então, a gente ficou com 3 varas de urânio e mais 8 aqui, né? E de irídio aqui, não dá nem para ter como base, né? Mas a gente fez bastante varas e sobrou bastante irídio aqui. Então, de irídio a gente está ok. Então, a gente tem a condição ali de depois, no próximo vídeo, fazer mais aquecedor. Fazer mais broca. E daí, talvez eu faça uma live aí na semana que vem. Para a gente poder pegar e corrigir aqui essas paradas aqui. Que está arrumar aqui a nossa casinha, né? Além de estar feio, não é só nem a questão de estar feio. Que está feio, eu sei, eu sei. Não precisa nem me dizer. Mas a questão também de praticidade, né? Ficar um pouco mais prático. A gente está bem legal de entradas, assim. Jogando, dá para ver. Porque eu consigo sair para um lado, voltar pelo outro. Está bem prático isso, mas a questão da disposição por causa dos armários, assim. E para guardar as coisas, sabe? Está bem ruimzinho, assim. Já terminou ali as nossas plantas. Nossas árvores já estão aqui, guardadas às seis. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo não teve uma exploração. Não teve nada exagerado, assim. Foi mais aquilo que eu tinha prometido para vocês para fazer. Justamente para melhorar a terraformação, né? Quero lançar os foguetes e fazer aquela paradinha do DNA ali. No próximo vídeo a gente vê. Se a gente dá aquela passeada por que falta ali. Tem muita coisa para a gente fazer por ali. Inclusive, porque agora a gente está vendo que tem uma caverninha ali que tem super liga. Pode ser interessante. A gente vai passar lá também. A gente tem que ir aqui no irídio. Porque tem aquela planta que eu acho que dá para subir. Para a gente descobrir o que mais que tem ali em cima. E também tem aquela parte ali onde a gente encontrou aqueles urânios. Que é aquela caverna. Que eu só olhei bem por cima. Inclusive, já até falaram que tem coisa que eu deixei ali. Mas é porque realmente eu passei bem batido, sabe, gente? E essa caverna aqui eu acho que eu encontrei. Não tenho certeza. Eu tenho que dar uma olhada ali também. Mas aqui para trás tem muita coisa, cara. Em volta aqui do nosso habitat, né? Essa parte de cá já foi bem explorada. Ainda é capaz de ter coisas para trás. Principalmente porque o Zezinho começou a aparecer ali, né? E eu não peguei todos eles. Mas, cara. Eu acho que agora o principal mesmo. Nosso foco principal. Tem que ser dar essa passada por trás aqui. Para pegar tudo que a gente tiver de recursos já. Em caixa. Eu sei que tem caixa dourada que eu não peguei. Acho que eu peguei mais cinco caixas douradas. Seis. E eu acho que tem bem mais. Tem umas onze, doze. Já ouvi falar. Então eu tenho que correr atrás. Inclusive essa parte aqui. Que está perto. Que a gente consegue ver, ó. Esse pedaço ali. Aquele labirinto. Eu não consegui explorar direito ele. Então eu vou ter que fazer isso. Provavelmente em live, cara. Em vídeo vai ficar muito puxado, assim, sabe? Em live é mais legal que eu vou trocar ideia com vocês e tal. Então provavelmente eu vou fazer isso. E por hoje é só, então, galera. Obrigado a todo mundo que ficou aí no vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Para me dar aquela forcinha, né, cara? Ajuda demais o canal aí. A gente precisa bastante da ajuda de vocês que gostam aqui dos vídeos. Para que o canal volte a ser divulgado pelo YouTube. E também se inscreve se você não for inscrito aí. Se você estiver chegando agora. Tem toda a playlist aí desse jogo que é muito massa. E também tem playlists ali de Minecraft. Com bastante conteúdo de Minecraft que eu sempre trago aí. Deixo sempre no final do vídeo as playlists para vocês. Também está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí